Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? O canal tranquilo? Então, a nossa comunidade do YouTube, a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo, nossas redes sociais. Então, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também, para quem quiser nos ajudar. Tranquilo, é isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Eu quero lembrar um artigo que eu publiquei outro dia no Mídia Sem Máscara. Eu vou ler aqui para vocês, porque essa é a perfeita introdução para isso aqui. De todos os personagens que, desde a juventude, conheci nos meios jornalísticos e acadêmicos, parênteses não só do Brasil, posso assegurar que nenhum, absolutamente nenhum, esteve jamais em busca da verdade, da realidade substantiva, do ser enquanto oposto ao não ser. O que todos queriam, todos sem exceção, era encontrar um grupo, um movimento, um partido, uma igreja, um formulario de crenças, um clube qualquer ao qual pudessem filiar-se formal ou informalmente e aí encontrar amigos cuja identidade lhes indicaria, por contraste, a figura do inimigo. Que insumo! Estudantes e jovens estão procurando formar a sua personalidade, a sua autoimagem com a qual vão se relacionar com o mundo. É normal que no começo da vida de estudo, o sujeito quer formar uma autoimagem. Isso é inteiramente normal. Então ele se identifica com um grupo e a partir daí ele tem a figura dos amigos e dos inimigos. Está certo? Tem nós e eles. Claro, isto é como um par de muletas com o qual a sua personalidade se sustenta. Mas não pode parar aí. O sujeito tem que chegar à maturidade intelectual. E na maturidade intelectual já não está mais interessado em formar a sua autoimagem e sim descobrir alguma coisa. Eu me lembro claramente do dia que eu estava fazendo a barba, eu estava com 40 e tantos anos, eu olhando no espelho e falei, opa, eu já sei tudo a meu respeito. Eu não sou mais a sua, eu não sou mais o problema. Agora eu vou me dedicar a alguma coisa, coisa real. E foi aí que começou o meu trabalho atual. Muito bem. Todos seguiam esse caminho com total naturalidade, como se ele fosse a definição mesma da vida do intelecto e a única ocupação possível da consciência humana. Nunca lhes ocorreu outra hipótese, principalmente a de seguir o caminho inverso, isto é, a de passar por todos os clubes, partidos e facções a título de mera experiência temporária e de aprendizado, a fim de chegar algum dia, por meio de sínteses cada vez mais amplas e elaboradas, a algo que estivesse para além de todas as perspectivas parciais e, desde um plano mais alto e abrangente, pudesse dar razão do conjunto e de cada uma delas em particular. Esse outro caminho é o que define primordialmente a filosofia. O filósofo não é o sujeito da filosofia dos outros, nem que está buscando um partido ou uma igreja para ele se filiar. É alguém que tem a sua filosofia. Por isso que a filosofia é algo da maturidade. Casos de precocidade em filosofia são raríssimos e, quando acontece, são trágicos. Por exemplo, Schelling era um gênio precoce, só que ele fez quatro filosofias, ele teve que refazer quatro vezes e só chegou na maturidade com 60 anos de idade. Isso é normal no mundo filosófico. Os filósofos em geral são homens maduros ou velhos. Não tem jovem filósofo. Você vê que quando apareceu os novos filósofos franceses, eram tudo moleque, tinha tudo 18 anos, 19 anos. O que sobrou daqueles tudo? Nada. Então, filosofia é coisa da maturidade, porque ela é uma reflexão sobre o conhecimento adquirido. Então, primeiro, adquirir o conhecimento e precisa ter a sua personalidade. Isso foi a minha carreira. Eu até, vamos dizer, a década de 80, tudo o que eu fiz era experiência temporária. Eu passei pela psicanálise, passei por religião oriental, pelo hinduísmo, passei pela astrologia, passei por esoterismo, ocultismo, passei por um monte de coisa, marxismo, comunismo, passei por tudo isso. Eu era alguma dessas coisas? Claro que não. Se você dissesse que você é comunista, não, eu estou comunista. Você é astrólogo? Não, eu estou astrólogo. E assim por diante. Eu sempre achei que era uma coisa provisória, tanto que não publiquei nenhum texto definitivo sobre nada dessas coisas, e, no máximo, uns artiguinhos de jornal. No começo dos anos 80, publiquei alguns livrinhos que eram só para os meus alunos. Eram umas edições, como é que se diz? Eram umas edições precárias, que não eram nem, como se dizia, quase pueris. Está certo? E só a partir, vamos dizer, foi no fim da década, foi no fim da década de 80, que eu, pela primeira vez, comecei a publicar coisas que eram para o público em geral. Então, aí, eu tinha uma personalidade literária publicar. Isto eu considero a minha obra, o resto não, o resto é aprendizado. Por exemplo, eu não vou incluir nas minhas obras artiguinhos que eu publiquei na Planeta, meu Deus do céu. Claro que não. Nem coisinhas que eu publiquei no Jornal da Tarde, etc. Tudo isso era aprendizado. Agora, a partir do momento, eu me lembro assim, o ato inaugural da minha carreira literária madura foi uma conferência que eu fiz na Casa do Estudante do Brasil, eu creio que em 1989, com o título Fim do Ciclo Nacionalista. Eu fiz conferência sobre o Brasil, sobre a história do Brasil. E que estava lá presente o filósofo italiano Galeff, Romano Galeff. Ele ficou muito entusiasmado com a conferência, etc. Então, agora aqui, esse aqui é o Olavo que estava falando. Esse era só o pré-Olavo. Era o Olavo moleque, criança. Agora acabou. Acabou a infância. Agora nós vamos trabalhar de verdade. Daí publiquei a nova era da Revolução Cultural, o imbecil coletivo, o Jardim das Aflições, o Aristóteles de Nova Perspectiva. Então, aí você tem o pensamento maduro do Olavo. Claro que esse pensamento continua evoluindo, mas continua evoluindo dentro de uma característica singular própria. Eu não estou falando do pensamento dos outros. Agora é o meu. É a minha filosofia. O conceito fundamental que nós vamos usar é aquele que eu encontrei num livro, por incrível que pareça, do Berson Russell, que se chama Do Poder, Uma Nova Análise Social. Um livro, acho que, dos anos 40. Eu só aproveitei a primeira frase do livro, que é é brilhante e ele acertou na mosca. Ele diz, o conceito de poder tem nas ciências sociais uma importância similar ao que o conceito de energia tem na ciência física. O que dá para você falar de ciência física sem energia? Praticamente nada. Agora, exatamente o que é energia? Ele diz, energia é aquilo que pode produzir trabalho. É a mesma coisa que dizer, energia é aquilo que tem energia. Ou, como dizia um ex-professor meu, movimento retilíneo e uniforme é aquele movimento que, além de ser retilíneo, é também uniforme. Então, mas, com o poder, eu acho que nós estamos até um pouco melhor, numa situação um pouco melhor do que estamos quando falamos de energia. Por incrível que pareça, uma ciência humana pode alcançar um nível, às vezes, de precisão maior do que o de uma ciência física. Quem quer que estude um pouquinho dos debates físicos, não os livrinhos de física que se diziam na escola, não, não, não. Mas acompanha os debates físicos, você vê que aquilo lá é assim, é uma michórdia, é uma confusão dos diabos. Ninguém se entende, não tem duas pessoas que concordam com nada. Então, esta ideia pública de ciência que hoje tem o pessoal do Novo, desses partidos, esses governadores falam de ciência, é claro que eles não têm a menor ideia do que isso, nunca pararam dois minutos para pensar no assunto. E justamente porque não pararam para pensar que falam tanto. Então, o poder, nós estamos numa situação privilegiada para falar do poder, porque o poder na nossa língua é ao mesmo tempo um substantivo e um verbo. Então, é fácil você entender que o poder é poder alguma coisa. Tem que ter um objeto sobre o qual se aplique o seu poder. E o que é o poder? O poder é uma ação concebida segundo um fim planejado, não é uma ação qualquer. não é isso? Então, é claro que aí também nós temos que aproveitar a sugestão do Ludwig von Mises que o estudo das ciências sociais tem que começar com o estudo que ele chama de praxeologia. É uma espécie de filosofia da ação. Não precisamos aprofundar muito nisso porque o elemento de praxeologia que nós vamos usar em filosofia política é muito simples. Então, nós começamos definindo a ação é a mudança deliberada no estado de coisas. Entendendo-se que o esforço para conservar uma situação sem mudança também é a ação. Quer dizer, a ação é para mudar ou é para não deixar que mude. Se você está fazendo uma dessas duas coisas você está na ação. E a ação subentende o quê? O poder. O poder é o poder de praticar determinada ação. A partir de que ponto nós também não precisamos entrar muito profundamente na fenomenologia do poder descrever todas as formas do poder mencionei alguma coisa na aula passada o poder que o bebê recém-nascido vai adquirindo sobre o seu corpo. No começo você vê que ele é totalmente descontrolado aos poucos ele consegue coordenar e fazer por exemplo consegue pegar mamadeira e assim por diante. Mas nós não precisamos entrar muito nisso porque o poder a conceito de poder só se torna interessante para a ciência política a partir do instante em que o poder se estende sobre toda uma comunidade suficientemente grande uma sociedade quer dizer se não chega a afetar toda a sociedade evidentemente não é um poder político a não ser que nós estejamos brincando de Michel Foucault que para ele tudo 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 é poder ele tem razão porque sem poder ninguém faz nada não é isso? por exemplo como fazer cocô se você não pode fazer cocô nem isso dá para fazer sem poder então é claro que o poder é um fator onipresente em todas as ações e situações humanas e se o Michel Foucault não tivesse fugido da escola mais cedo do que eu fugir ele entenderia que um fator que está presente em todo um conjunto de ações e situações não pode ser explicação causal de nenhuma delas é óbvio assim como por exemplo se em física tudo é energia o conceito de energia explica alguma coisa mas não você vai ter que usá-lo de uma determinada maneira adaptá-lo a uma certa situação para que daí devidamente transformado pelos dados presentes o conceito de energia se torna aplicável quer dizer você dizer que tudo é energia e você não dizer absolutamente nada exatamente a mesma coisa não me diga é a mesma coisa você dizer por que as coisas acontecem porque Deus quis claro mas se tudo acontece porque Deus quis então a vontade divina por si não explica nada precisa ter um motivo a mais Deus fez por quê não é isso? fez assim Deus era que Neujânio Quadros filo porque aquilo não a única coisa que ele pode dizer filo porque aquilo foi dele porque ele criou o universo não tinha nenhum motivo para ele fazer não estava obrigado a fazer isso ele fez isso por generosidade dele está certo? mas o resto tudo tem um porquê é isso e evidentemente se existe um porquê esse porquê não é a vontade divina a vontade divina entre a ação porque tem isto mais isto mais isto mais isto mais isto estão entendendo? quer dizer por que que Deus deixou os egípcios escravizar os judeus? tinha um motivo por que que ele soltou os judeus? tinha um motivo tinha a vontade divina no primeiro caso e no segundo caso então ela por si não explica nem uma coisa nem a outra então para você poder aplicar utilmente o conceito de poder você tem que ter o conceito dos meios de ação uma coisa é um princípio simples em geral quando você tem uma boa uma boa filosofia quer dizer um bom prefácio metodológico de uma ciência todos os preceitos desse método são baseados em afirmações auto-evidentes portanto nada é científico é tudo filosófico então se você não tem os meios de praticar uma ação você não a pratica é muito simples então os meios estão sempre presentes mas eles são os mesmos? não pode ser porque senão todas as ações seriam iguais e dariam exatamente o mesmo resultado então o estudo dos meios de ação já não pode ser puramente filosófico você vai ter que entrar na descrição fenomenológica de milhares de meios de ação não é isso? eu costumo dizer que existem basicamente três formas do poder que se diferenciam por três tipos de meios de meios de ação não são três meios de ação mas três tipos cada um contém milhares aqui seria então vamos dizer o chamado poder político militar que se impõe na base da morte ameaça de morte ou dano físico considerável segundo você tem o meio econômico o meio financeiro que consiste em você fornecer ou negar uma certa vantagem um proveito que você oferece ao sujeito o poder econômico pode usar o meio político militar pode mas ele tem que comprá-lo primeiro diretamente ele não pode o fato de você ter um montão de dinheiro garante que ele pode intimidar você não agora ele pode talvez contratar um pistoleiro para matar você mas aí já é um segundo ponto ele vai ter que primeiro convencer o pistoleiro portanto já é um poder de segundo grau e no terceiro você tem os meios intelectuais ou psíquicos que é o que eu estou usando aqui quer dizer você convencer as pessoas de alguma coisa essa alguma coisa pode ser como aqui apenas uma teoria estou explicando uma teoria mas pode ser também um programa de ação pode fazer um programa de ação e induzir as pessoas a seguir aquele aquele programa a servir aquele programa esses três meios de ação eles entram em cena com velocidades diferentes o único que entra de maneira imediata é o primeiro é a ação político militar o poder financeiro já supõe uma negociação portanto o dinheiro não tem poder imediato isso é coisa impressionante porque quando o sujeito está sem dinheiro está com pouco dinheiro ele cria uma noção fantasiosa do dinheiro ele diviniza o poder do dinheiro ele acha que o dinheiro pode tudo ele acha por exemplo que o Bill Gates tem muito poder porque ele tem muito dinheiro eu digo o dinheiro não é nada meu filho ele tem os três meios de ação na disposição senão não mandaria nada é isso claro ele começou com o o dinheiro não ele começou com o poder intelectual convencendo as pessoas a trabalhar no negócio dele se ele não tivesse conseguido fazer isso ele não teria dinheiro nenhum então o primeiro é sempre o poder intelectual o poder da inteligência e o último é o poder da ação física esse é o mais imediato aquele lá é a origem remota ele dizia o seguinte proponho que se aceita a existência do diabo como uma hipótese científica é uma das frases mais interessantes do século XX porque se você é incapaz de conceber a hipótese você não é capaz de discuti-la muito menos de negá-la então conceba a existência do diabo mas não como a sua porca imaginação e poeril a concebe conceba a existência do diabo com a altura em que esta esta ideia foi proposta e estudada pelas grandes tradições religiosas pelos grandes místicos grandes santos grandes sábios aí sim quer dizer o que os grandes místicos e santos tem a dizer sobre o diabo e sobre Deus você conhece algum cientista que tenha estudado isso nenhum sabe nada então ele vem às vezes inventa uma noção poeril do diabo e de Deus noção que ele aprendeu na almanac abril noção que aprendeu na mídia popular na divulgação científica e discute isso e o pessoal ouve leva a sério meu Deus do céu quando você vê isso você entende como é que nós chegamos a este ponto do lockdown universal você vai aceitando essas coisas não foi agora que começou não começou séculos atrás a hora que você leva a sério como Hobbes como filósofo como Hobbes você está liquidado você não sabe o que é um filósofo e não vai saber nunca quer dizer qualquer sujeito que está dando palpite você acha que é um sábio um filósofo importante assim não dá você está se degradando o seu nível de exigência baixou muitíssimo ora você imagina se você tentar recolocar esse par de fatores nature e nurture dentro de um quadro maior onde existe um bem ilimitado e um mal ilimitado em que é que esses dois fatores pesam em nada você pode explicar todo o mal a partir da natureza isso é absurdo você pode explicar todo o mal a partir da cultura também é absurdo porque na natureza como na cultura existe o bem e o mal misturados então essa pessoa no começo a entrada da modernidade acontece aquilo que disse o Schelling a primeira coisa que você vê na entrada da filosofia moderna é a redução de tudo a um nível infantil e nós levamos esses caras a sério até hoje quando alguém meu fala assim nossa mas você não respeita um grande filósofo quem disse que é um grande filósofo se eu tivesse essa discussão contra Hobbes eu fazia ele chorar em cinco minutos porque é uma besta quadrada Francis Bacon também vigarista não tem respeito nenhum Kant eu até até respeitava hoje eu entendo não dá para respeitar a proposta da Kant era a coisa mais absurda que alguém já inventou quer dizer você vai ter que explicar a aparência do mundo físico onde nós vivemos fisicamente pelas propriedades da nossa mente quer dizer são as categorias da nossa imaginação e da nossa razão determinam o mundo como é possível como é possível pensar uma coisa dessa ou seja o universo inteiro só me dá dados caóticos e a minha mente organiza tudo e por uma coincidência maravilhosa todos nós organizamos igualzinho eu e vocês a humanidade inteira e ninguém erra bicho quer dizer o Kant não é subjetivista ele acredita que essas quadros do conhecimento humano são universais todo mundo tem igual portanto não é subjetivo é objetivo é objetivo mas está tudo dentro da nossa mente então é o seguinte se eu estou enganado todos nós estamos enganados juntos então é melhor ainda e esta é a noção moderna de ciência é uma estupidez para a qual todo mundo concorda ou seja quando você vê a expansão da pseudociência hoje não se iluda pensando que é uma coisa que surgiu nos últimos 100 anos e que foi o pessoal do grupo que o Hilderberg que criou não isso vem de muito longe e a origem de quase tudo da Inglaterra a gente está acostumado a achar que quem faz as ideias idiotas são os alemães e os franceses não, não são eles podem ter as ideias idiotas mas quem põe o dinheiro para espalhar as ideias idiotas são os ingleses eles sempre fizeram isso eles vivem disso então dificilmente você encontra filósofo com ideias mais idiotas do que os ingleses quando você pega o Bertrand Russell no tempo que ele era anticomunista começando a vida ele propôs um bombardeio nuclear preventivo no nosso o que dizer uma coisa dessa você pode mandar um sujeito desse tomar no cu não, porque ele não sabe onde é o cu como é que fala uma coisa desse tamanho e depois no fim da vida ele passou para o outro lado e começou a considerar os Estados Unidos culpados de tudo que acontece no mundo era estupidez no início e virou estupidez no fim e virou estupidez no fim liga e virou estupidez no fim Obrigado.